Eu não quero ir embora e que aguenta se essa vida aqui assusta tanto Mas eu sei que é nóis, eu sei que você quer isso o tanto quanto eu quero Então esquece tudo e vamos embora que eu tô cansado de perder coisas do rap Já faz o tempo que a gente não se toca, do jeito que a gente se tocava Eu quero ter o seu corpo de volta e minha cabeça num lugar estável Olha só pro mundo a nossa volta, vamos ver se tudo se acerta Pra eu poder ficar, pra eu poder ficar, pra eu poder ficar Tocando o seu corpo, cantando a nossa canção Tocando o seu gosto, eu faço o melhor refrão Eu amo o jeito que me olha, porque você me tocava assim E eu amo o jeito que você gosta, porque a gente briga tudo pra você Já cansei, já goza, faz uma conta que a gente não se encosta Você é uma marca, eu fumo e que achar isso eu não gosto Mas eu sou assim, não é de agora Então chega logo e não demora Eu quero te ver Que 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 eu quero te ver O inimigo tá debaixo dos pés Rap flow jazz, rap flow jazz O inimigo tá debaixo dos pés É o rap flow, é o rap flow É o rap flow, é o rap flow Um dia bom É o baú de norte a sul Essa bota voltou É o baú de norte a sul 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 Ah moleque É o baú de norte a sul 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 Pra ser honesto Eu tô na saga da família Me sinto um vencedor Se o olho do meu filho brilha Palavras numa linha imaginária Inspiração diária Vim construir metáforas Falava por parábolas Mas poucos entenderam